Fala, seus lindos! Tudo bem com vocês? Muito bom! Aqui um cara que eu sempre quis trazer no canal, o Grand Brother. Caralho, você tá... Uai, mano, que cor que é isso? Tá meio azul? Ficando roxo. Tá ficando meio roxo, bagulha? É, tá ficando roxo! Há quanto tempo a gente se conhece? Dois anos já, né? É. Faz um tempo. Eu sempre quis trazer ele no canal, mas por causa de agenda, por causa de tudo, tava difícil. E agora que eu inventei um quadro novo no canal, que vai ser o seguinte, verdade ou consequência. Porém, aqui toda verdade vai ter uma consequência. Porque vai ser o seguinte, aqui a gente tem alguns líquidos estranhos, ervilha, suco de limão, temos atum, temos líquido de azeitona e temos shoyu. Caralho, olha lá! E aqui a gente tem o que é cada ingrediente. Sabe o desafio da garrafa? Você sabe, né? Já vi você fazendo. Você vai tacar a garrafa, parou em pé, eu ganhei o ponto, eu faço uma pergunta pra ele e ele tem que tomar o respectivo líquido da garrafa. Na frente das câmeras ele fala bonito, né? Eu vou deixar você começar, escolhe um líquido aí e taca. Isso é pra você tomar? É pra quem perder. Você vai tacar a garrafa agora, você vai tirar o líquido e vai começar. O que é? O que é? Evilha, hum, a primeira rodada é tua, vou destacar, boa sorte. É só uma chance? É, uma pra cada, vai, um e um. E... Calma, cê! Tô, vamos de novo, vixe. Vai lá, começando, vai. Eu vou fazer a pergunta. Seguinte, pergunta séria. Por que que você começou no funk? Você sonhava com isso? Você entrou por acaso? Foi, tipo, uma fita que, ah, eu quero? Como que foi? Não, foi um bagulho que, tipo, apareceu do nada. Outros artistas cantavam funk já e eu fui escutando. Aí, tipo, fui, fui amando aquilo. E, qualquer, um dia aí, né, semana passada, eu se tornei MC e vim MC. Mas como, tipo, assim, você já, você curtia cantar ou você foi acompanhando os caras e foi pegando gosto? Fui pegando gosto. Quem que era, tipo assim, você? O LOL. É de boa? Mas, tipo, você era a brother dos caras, morava na quebrada? Porque, tipo, eu te conhecia através... Eu sou, tipo, MC, mais conhecido da minha quebrada, assim. Que estourou. Porque eu lembro que, tipo, eu te conheci num vídeo que tu fez, Bin Laden, acho que era o do Tumba. Era você, o Kevin, o Bin Laden, uma galera. Aí, tipo, mas naquela época você já tava, né, no ramo ou você só apareceu no vídeo por ser brother? Já tava, já tava. Já tava começando. Aí foi depois do que eu já criei MC. E qual que foi, tipo, a primeira música, assim, tipo, você viu e falou, caralho, tô estourado, vou isso pro resto da vida? A boquinha de aparelho. Ê, tu vai dar beijo, tu vai me amar que essa boquinha de aparelho. Essa foi a primeira que estourou? Eu achei que tinha sido roça. Nossa, isso foi, roça foi bem depois. E o vídeo do malandrão ajudou? Claro. Chega de papo, né? Ó, pega o baldinho aí já, dá aquele golão. Não, não, tem que dar um golão bonito, vai, tem que pelo menos tomar. Fecha, vai, nem cheira, fecha e vai, fecha e vai. Dá um susto na cara. Não, malandrão, caralho, porra, porra, tu não é malandrão? Não, você nem bebeu, não, videncioso, pode beber direito, pode beber direito. Aí ele nem bebeu. Aqui, ó, cheira a boca. Cheira a boca, não sei o que você passou isso. Vamos na próxima, você tá fudido. Eu espero muito que caia um shoyu e um atum pra você na próxima. Vai lá, eu vou tirar agora. Atum! Não, não é não, não é não. Eu começo, vai. Conta pra mim, seu relacionamento com Maísa Silva e Jade Piccone. A Maísa, eu gostava dela. Você gostava da Maísa? Aprendeu a gostar da Jade. Aprendeu a gostar da Jade? Eu não gosto mais de ninguém, não. Você gostava da Maísa, aprendeu a gostar da Jade e não gosto mais de ninguém. Eu não vou tomar esse bagulho, não, não vou tomar. Esse, não. Sério que tu vai regar? Edu, vem cá e mostra. Deixa eu ver. Mostra como é que faz, Edu. Não, fala, cheiro. Mostra pra gente, não precisa, mano. Aqui é homem, não é você, não. Aqui, ó. Até cheirou. Vai, vai, só vai, sem pensar, sem pensar. Faz um burro no final. Olha lá, faz tudo. Vai, 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 vai. Gostoso, Bruno. Caralho, gostoso, mano. É bom, de verdade. Mostra o que você é verdadeiro, o que você representa. Porque isso aqui, ó, só vergonha. Olha só. Rapaziada, eu vivo pro canal, vou ter que falar pra tu. Trouxe do brinquedo, tá com medo do lado do Carlos e do meu parceiro aqui. Toma um balinho de atum. Vou mostrar pra você como é que se faz de coração. Essa bebeda aqui pode pagar. Você vai jogar um balinho de atum. E aí, ó, pra quem quiser conhecer, joga aí. MC Pierre, é Pierre. É Pierre, é Pierre. Procura aí, lançou o clipe nesse exato momento, que vai ser daqui a duas semanas desse vídeo. Você conhece alguma Mariana, cachorro? Mariana? Você viu ela por aí? Já vi. Então, me avisa que eu tô procurando ela, valeu? Mas bebe aqui só cachorro. Você só vai entender. Procura aí, vai. Tira o link daí. Show aí. Show aí. Próxima vai. Próxima eu vou virar. Agora vai, hein? Tá preparado pra tomar show? Tô adorando esse quadro que eu inventei no canal. Achei sensacional, moleque. Fazer a pergunta. Tá pronto? De todos os MCs aí, põe na mesa pra quente. Eu não vou citar o nome, eu quero que você cite. Com quem você mais tem desavença, treta assim, não quer ver e o qual a razão? Eu não quero ver. É, tipo assim, teve uma desavença, fez alguma parada, tipo, se decepcionou ou fez um mal pra tipo, tu alguma coisa que tu não quer. Pikachu. Pikachu? E era tipo ele que tipo, acho que vocês têm música juntos, não entende? Temos. E tipo, mas por quê? Qual foi a desavença, treta? Porque ele xingou minha mãe. Ele xingou tua mãe? Mas tipo assim, xingou, tipo, pra show, no show, em cima do palco, mas do nada. É. Mas eles já tinham desavença? Não. Foi do nada, xingou hoje? Sim. E aí, tipo, nunca mais. E já trombou ele depois? Já. E aí, trocou ideia ou nem pá? Não faço mais questão. Concordo, meu. Não tem que fazer questão, porque não faz questão de você, por isso que nós tá junto aí, ó. Vai, agora é só ver se tomar o show. Vai, essa aí é de boa. Mostra que você é fã de que caralho, na veia, porra. Você é malandrão mesmo. Vamos pra finaleira. Hum, limão. Nossa, pia que papai. Pô, só eu faço pergunta, mano. Vou te dar uma chance, vai. Vou te ceder a minha pergunta agora. Não, limão, né? Não, mas você toma do mesmo jeito. Eu vou te dar a pergunta, mas você pode tomar também, vai. Minha pergunta é tua, vai. Qual é a treta você e o Biel? Eu sabia que você... Por que eu tinha essa certeza que ele ia perguntar isso, né? Mano, a treta minha do Biel, eu acho que eu já contei pra tu, já contei pro Catra, já contei pra meio mundo. E, tipo, eu esclareci isso num vídeo há um tempo atrás com o Alex Mapelli. Foi o seguinte, quando o Biel começou, eu já fazia Vine. Eu tinha uns 50 mil no Vine, tinha uns 50 mil no Instagram. E ele tava começando, tinha, sei lá, uns 50 mil também no Instagram. Ele chegou em mim, na Maju, numa pá de gente do Vine. Igual, tipo, tu faz quando você vai dançar a música. Ô, faz minha música aí pra eu postar. Foi lá, eu cantei a música dele, a Maju, uma galera cantou a música dele e ele postou. E, tipo assim, quem lançou ele foi a Pocahontas. E o Catra levou ele pra vários shows, tá ligado? Tanto que eu já conversei isso com o negão. E, mano, aí, tipo assim, quando eu fui bater 100K no Vine, eu cheguei nele e falei, ô, na moral, tu podia me dar um real pra chegar em 100K no Vine. Ele pegou e simplesmente mandou pra mim um áudio falando, mano, você tem que crescer sozinho. Eu nunca dependi de ninguém, você não tem que depender de ninguém. Você tem que fazer sucesso por si, sei lá o quê. E eu, tipo assim, lembrando que eu já tinha ajudado, tá ligado? Sabendo a fita toda. Eu me senti, tipo, ofendido, tá ligado? Porque o cara foi brother meu até o momento que eu ajudei ele. E quando eu pedi foi, tipo, cresce sozinho, se vira, tá ligado? Então a minha treta principal foi isso. Era uma treta que eu teria qualquer pessoa, né? Porque é Biel, porque é sei lá quem. Eu teria qualquer pessoa que eu ajudei, tipo assim. Eu não ajudei esperando me ajudar um dia, mas, tipo assim, eu pedi um bagulho e, tipo, podia falar, pô, não posso. Que nem ele falou sempre, eu não posso porque é da empresa, sei lá o quê, tal. Mas chegar e falar, eu nunca precisei de ninguém pra crescer, tu não precisa também, tá ligado? Cresce sozinho. E eu achei, tipo, desumildade e escrotismo da parte dele. Mais respeito aí, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. A última, vai. Vai tomar? É mó bom. Eu quero tomar porque eu tô com a cu na garganta. Tá ruim? A última, vai. Azeitona, agora é. Passou. Eu mereci. Salve, galera. Agora eu ganhei. Eu já tava me sentindo isso. Perguntinha. Vai, mata. Mano, eu quero saber, mano, a sua treta é com o pânico na Band. A sua treta é porque você saiu lá do bate e arregaça correndo, que nem uma mocinha, né? E a segunda, eu queria saber, tipo, se você não morreu com a Babi. Então, vamos lá, por ver, né? Que você só me foda. A treta é com o pânico, mano. Eu acho que você já viu o bate e arregaça. Na primeira vez que eu participei, eu levei com rada super na boa e tal, eu participei bem. Só que na segunda vez, eu tinha feito o exame de manhã de endoscopia, que eu fui sedado e tal. Eu nem podia fazer esse curso. E os guris me ligaram e falaram, pô, tu pode vir porque o Léo Chuz ia vir, só que ele não pode. E a gente precisa complementar porque a gente precisa do programa. E eles já queriam me chamar. Eu falei, não, vou, mano. Na moral, vou. E aí, eu cheguei lá e, tipo assim, o que rolou foi que eu acertei a pergunta, amassaram o papel e jogaram fora. Tipo assim, desde o começo, os guris já começaram, ah, você tá aqui só pra substituir, tá ligado? Sei lá. E, tipo, porra, eu fui pra ajudar os caras e os caras ficam, tipo, me fazendo de chacota. E aí, na hora que eu acerto, os caras querem me dar soco do mesmo jeito, tá ligado? Eu me senti, tipo, acho que qualquer pessoa do meu lugar também se sentiria como chacota, como foi lá pra apanhar. Porque o Cossê e o Brigão são melhores amigos. Os caras não iam se bater de verdade, não iam dar soco, iam soco de verdade naquela merda. E o que eu falei pro Júlio depois, eu gostava do programa até o momento que foi brincadeira. A partir do momento que virou acerto de contas, que os caras iam lá pra se acertar de graça, só pra dar porrada na cara do outro de graça, acertar a conta, eu falei, mano, perdeu a graça. Tanto que começou o bagulho do Bambam, do Lelá, que pra mim não tinha graça nenhuma. E a Kobabi, mano, eu gravei o clipe dela e a gente se tornou bons amigos. Apenas, mas cada um do seu canto aí. Cita um clipe dela comigo, tá bom. Bebe pra vocês, tá? Vai, bebe. Delícia. Cara, mas aí, tô comendo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse quadro, desse belo rapaz aqui, que, porra, irmãozinho meu, eu adoro pra caralho. Vai lançar, lançou a música dele, já deve ter saído, enquanto esse vídeo sair aí, ó, procurem aí. MC Brinquedo, Mundo dos Animais, é isso? E pode colocar o meu canal na descrição aí. Vai ter o canal aí na descrição. E dá bastante like se vocês gostaram desse quadro, comenta aí se vocês querem mais, quem vocês querem que eu traga, se eu continuo ou não continuo com o quadro. E é isso, muito obrigado, pede joinha aí, pede 50 mil pra você voltar. 50 mil likes, leaks, é nóis, e que louco, meço as bebidas, parça, é nóis. Aí, rapaziada, no México Carlos, Santana, que ele tá comigo. E eu sou malandrão, falou maluco.